Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bolsonaro diz que não poderá continuar pagando auxílio emergencial por muito tempo economia tem que funcionar Bolsonaro disse isso, a matéria é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá, comunidade Alta Renda, Leandro o meu nome é Thiago, eu sou um inscrito do canal e gostaria nesse breve relato agradecê-lo ao Leandro a toda a comunidade de Alta Renda pelas dicas e orientações em menos de um ano eu consegui adquirir 5 cartões de crédito inclusive um que era o meu sonho, o Amex Green tudo isso graças às suas orientações e dicas grande abraço meu amigo, obrigado por sempre nos orientar Paulo Guedes também disse junto com Bolsonaro que o país não aguenta mais pagar o auxílio emergencial no valor de 600 reais e eles estão querendo que o país volte a funcionar abrindo as portas do comércio querendo que a economia acelere aí abrindo as portas do varejo, do comércio em si para que as pessoas então comecem a arrumar emprego procurar emprego, trabalhar e andar com as suas próprias pernas disse o governo, mas vocês sabem muito bem que é impossível que isso aconteça devido a esse vírus que é o corona no caso a covid-19 está espalhado por todos os lugares vocês podem observar que em alguns momentos abre o comércio, fecha o comércio reabre novamente aí depois colocam planos e horários para poder abrir um dia sim, um dia não e por aí vai vamos ver a nota que eles deram então Paulo Guedes também disse que o país não aguenta auxílio de 600 reais por muito tempo uma das propostas em avaliação seria pagar mais 4 parcelas no valor de 200 reais o presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta quarta-feira em conversa com os simpatizantes na saída do Palácio da Alvorada que o governo federal não poderá continuar pagando auxílio emergencial por muito tempo, porque a economia tem que funcionar e o benefício custa 50 bilhões por mês aos cofres públicos ele também criticou alguns governadores sem citar o nome de ninguém por manterem tudo fechado para enfrentar a pandemia do coronavírus a declaração ocorreu depois que um apoiador agradeceu ao presidente pelo auxílio emergencial de 600 reais ao qual atribuiu o fato de não ter faltado comida na sua casa começou a pagar a quarta parcela e tem a quinta não dá para continuar muito porque por mês custa 50 bilhões a economia tem que funcionar e alguns governadores alguns governadores teimam ainda em manter tudo fechado comentou o presidente também nesta quarta-feira o ministro da economia Paulo Guedes disse que o Brasil não aguenta pagar o auxílio emergencial de 600 reais por muito tempo mas que se o valor fosse menor seria possível manter o benefício por até um ano o ministro participa de audiência pública na comissão mista da reforma tributária o Brasil não aguenta muito tempo se fosse 200 ou 300 reais dava para segurar 6 meses um ano uma coisa assim sendo 600 nós não conseguimos estender mais do que estamos fazendo até agora disse Guedes integrantes do governo já cogitam a necessidade de ampliar o auxílio emergencial até dezembro deste ano diante das incertezas em relação à duração dos efeitos da pandemia sobre a economia no entanto segundo auxiliares do ministro da economia Paulo Guedes o valor das parcelas adicionais teria de ser inferior aos 600 reais atuais diante da falta de recursos no orçamento bem como vocês sabem o governo ele é contra o valor de 600 reais devido a situação que segundo o ministro da economia Paulo Guedes nós não temos dinheiro em caixa para suportar por mais tempo além de dezembro o valor de 600 reais como ele disse existe a possibilidade se tiver que estender 2021 ainda as parcelas do auxílio 200 reais 300 reais ainda segura por mais 6 meses no máximo mais um ano o valor deste auxílio que no caso aqui eu vejo que eles podem englobar junto aí ao Renda Brasil que é o novo programa do governo tudo indica por essas palavras com essa frase que ele deu aqui que o auxílio tende a se estender por mais tempo além de dezembro mas alguns outros meses também devido às incertezas que estamos vivendo e que iremos viver por mais algum tempo referente a covid-19 até que tudo se normalize a vacina chega realmente ela curou ela deu aí a imunidade às pessoas ok tudo vai voltar às normalidades e aí sim pode ser que pare o efeito aí do coronavox né podemos dizer assim então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos mas tudo leva a crer que teremos aí extensão do auxílio por mais meses além de dezembro tá certo pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro e agora Leandro no nosso canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fique com Deus tchau tchau